E aí, meu amor, se liga em quem? Neu! Tudo bem, gente? Estamos aqui no Salão Se Liga Neu. Esse cabelo aqui é o Superstar da Platinum. É um liso ondulado. É um liso ondulado, né? Porque não é um cacho tão fechado. Esse cabelo aqui tem fios humanos, tem um toque muito suave, muito macio, muito gostoso. Não tem brilho nenhum. E ele aqui, ó, ele é loiro. E a raiz dele, ó, é preta. E hoje nós vamos matizar esse cabelo. Só que nós não vamos matizar com violeta, né? Tem muitos vídeos aqui no YouTube ensinando a matizar o cabelo com violeta. Nesse caso, nós vamos matizar com a maionese matizadora da Salon Line. Maionese matizadora da Salon Line. Esse cabelo aqui é 100%, tá, gente? Tem fios humanos e fios sintéticos misturados. Então, vamos agora matizar, vamos ver se vai funcionar. tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.